E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino e segue as redes sociais do canal. Estou trazendo um vídeo diferente para vocês, ensinando a remover a trava de região do Super Nintendo. O Super Nintendo que eu estarei usando neste vídeo é o Super Nintendo Baby, porém a ideia de se fazer a destrava é exatamente igual em ambos os Super Nintendos. Porém, antes de prosseguirmos com este mega tutorial, eu já vou pedindo você. Se você não é um inscrito do nosso canal, clique no botão vermelho inscrever-se e ao lado dele no sininho para sempre estar recebendo as notificações de vídeos novos enviados no canal. E faça parte da família multi-arcade, um outro detalhe muito importante. Se você não clicar no botão gostei deste vídeo, o YouTube, pelas novas diretrizes do YouTube, ele entende que você não está gostando do conteúdo e para de te enviar. Então, clique nesse botão gostei que além de nos apoiar, você sempre recebe vídeos novos enviados no canal. Pessoal, vamos estar fazendo a destrava de região neste videogame. Porque eu já tenho um outro Super Nintendo e ainda não adquiri um Super Famicom. Mas como eu não estou dando preferência para jogos do Super Nintendo, então eu tenho pego tanto jogos do Super Famicom quanto do Super Nintendo. Porém, na hora de jogar estes jogos, eu não consigo devido a não ter o Super Famicom. E porque eles têm uma pequena trava de região que é o que impede que eles funcionem. Que eu não sei se eu vou conseguir fixar aqui, mas vocês estão vendo? Existem essas garrinhas que impedem que um cartucho do Super Famicom funcione no Super Nintendo. Eu vou explicar melhor aqui. Este é um cartucho do Super Nintendo original. Como vocês podem ver, a trava que ele tem, exatamente conforme aquela trava. Para que chegue e encaixe certinho. Porém, nenhum cartucho do Super Famicom já não é assim. São umas bolinhas, ou seja, travas tipo garra. Então, o cartucho não consegue encaixar no conector. Aí, muitas vezes falam, ah, mas eu tinha cartucho nesse formato e funcionava. Porque provavelmente seu cartucho era um cartucho pirata. Que ele já vem com uma trava que funciona em qualquer lugar. Tanto que os cartuchos do Super Nintendo funcionam no Super Famicom. O inverso é que não acontece. Então, vamos estar tirando essas travas para poder fazer que eles sejam compatíveis com o cartucho do Super Famicom. Vamos lá, então. Como vocês podem ver. Porque a trava fica neste conector aqui. Então, nós vamos desmontá-lo para fazer o mod. Qual que é o objetivo? Tentar passar o estilete. Não dá, porque é algo mais duro. Então, tentar agora com o segundo método que é com... Tentar passar o estilete. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri o que mais sacanagem que essa lama quebrar no vídeo tem hora que exige força demais porque esse plástico dessa parte aqui do super nintendo é muito duro pronto agora vamos fazer um teste básico aqui antes de montar o console novamente deu certinho agora eu vou montar o console e já vamos para o teste dele finalizado como vocês podem ver agora ele funciona tanto os jogos do super famico como os jogos do super nintendo fazendo sem problema algum e aí o que você achou deste tutorial a dica foi útil para você para mim foi de grande ajuda deixe a opinião aqui nos comentários sobre este tutorial eu respondo 100% os comentários de vídeos do nosso canal se você ainda não clicou no botão gostei a hora é essa clica aí para nos dar aquele apoio obrigado por ter assistido este vídeo até o final valeu valeu e aí 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 e aí